Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Hoje eu estou com uma função dupla aqui, uma função de representar também o nosso prefeito, que não foi possível se fazer presente, pois foi chamado ontem para assinar os convênios em São Luís, na Coda Evasco e do INCRA. Mas pediu para que eu tentasse transmitir, cobrir a ausência dele, transmitir o abraço dele. Eu sei que isso é impossível, porque todos aqui queriam realmente dar um abraço fraterno, receber um abraço fraterno dele, mas sintam-se todos abraçados pelo nosso chefe, Fábio Gentil. Senhores vereadores, senhores secretários, colegas adjuntos, minha esposa linda Márcia, meu filho Adriano, minhas colegas de trabalho, Fátima, Lindonete, Tawana, Daniele, que são as pessoas que realmente fizeram a diferença, eu fiz questão de falar o nome delas, porque são as pessoas que realmente fizeram a diferença na nossa administração. Já fui secretário de obras aqui em outras vezes, já fui secretário de obras em outras cidades, mas a gente sempre está voltado só para fazer obras, trabalhar, trabalhar, derramar suor. Mas na administração do prefeito Fábio Gentil, que é popularmente chamado de administração 10, ele tem sempre dito isso desde antes de assumir o dia 1º de janeiro de 2017, ainda quando na transição, ele fez questão de dizer que a principal pauta, o principal método de trabalho dele seria a humanização. E a gente está tentando fazer isso desde o dia 1º de janeiro de 2017, fazendo essa humanização. Ou seja, é isso que está acontecendo aqui hoje, é uma forma, uma demonstração de que nós estamos nos aproximando, estamos próximos dos nossos trabalhadores. Isto é humanização, nós temos feito dia dos pais, dia das mães, festa junina, essa festa aqui até, essa confraternização, até peço desculpa por ter fazendo um pouco atrasado, mas eu tive um probleminha de saúde, mas tudo é no tempo de Deus, e nós estamos aqui para comemorar o nascimento de Jesus, e está sendo feito na hora certa. Então, essa confraternização, muitas pessoas nos cobram para ser feita à noite, para ser feita num clube, para ser feita na bebê, para ser feita num sítio, mas eu faço questão das nossas festas serem feitas aqui no pátio da nossa síntara, que nós temos, graças a Deus, um espaço muito bom, e faço questão que seja de dia para que todos os pais, todas as mães, possam vir, se deslocar da sua casa, no horário de trabalho, e vir participar dessa confraternização. Porque o que a gente quer, não é ver ninguém bebendo cerveja, não é ninguém falando da vida dele, o que a gente quer é isso, o que a gente quer é essa aproximação, essa troca de ideias, e saber que vocês são valorizados. Porque nós estamos aqui dentro do gabinete, estamos dentro dos nossos carros, trabalhando, mas a gente não... tem gente que nem imagina o que é realmente deixar uma cidade dessa limpa, o que é realmente construir um mirante, construir a Praça da Chapada, construir pontes, não sabe realmente o suor que derrama, não sabe o suor que os nossos agentes de trânsito derramam para manter a nossa cidade com ordem no trânsito, manter a nossa jardinagem bonita e limpa. Muito temos feito, a determinação do prefeito Argentil é correr atrás, isso ele está fazendo hoje, brilhantemente, em São Luís, ontem já me ligou que conseguiu mais estradas para a gente. Então, o que a gente está realmente sentindo a saudade dele de não estar aqui presente, mas o que a gente sabe é que ele está correndo atrás e muito ainda tem para ser feito. É bem verdade isso. Nós pegamos uma cidade que estava jogada um pouco as traças, a gente pegou nossa malha de estradas, de asfalto, toda sucateada. O que a gente tem feito hoje, presidente Chimenez, é tentado fazer um tapa-buraco, mas a nossa cidade está precisando urgentemente de um recapiamento geral. nossas estradas estão precisando não ser só melhoradas, estão precisando de serem refeitas, porque tem estradas aí que ainda foi feita na nossa administração do Hélio Queiroz, asfalto que ainda foi feito naquela época e só foi, e tudo tem vida útil. A vida útil de um asfalto é 10, 12 anos, tem avenidas aqui que tem 15, 18, 20 anos que não sofrem o recapiamento. Mas o prefeito Fábio Gentil é incansável, está correndo atrás. Agora mesmo já conseguiu emendas para trazer assalto para a gente, porque com recursos próprios, só esse maluco que eu chamo Fábio Gentil fazer tanta coisa com recursos próprios. E agora ele está correndo atrás de recursos para, nesse resto de mandato, e se Deus quiser nos próximos quatro anos, a gente conseguir recursos para fazer com que a gente não faça só tapa-buraco, não faça só melhoria de estradas, faça realmente novas estradas. Mas voltando à nossa confraternização, eu queria agradecer, sim, a presença das autoridades que se fazem aqui presentes na frente, Talmi, todos os meus colegas, doutora Socorro, Chiquinho, mas o principal que está aqui, está na nossa frente, está aqui na nossa visão. São vocês que fazem a coisa acontecer, muito obrigado pelo carinho de vocês, desculpe pelas nossas, às vezes, muitas falhas, pensam que é distância, mas não é a correria, mas a gente se vê, a gente se topa, a gente se fala quase toda hora. E a determinação do prefeito Talmi Gentil, e a nossa vontade, é sempre de estar trocando ideia, de dar um bom dia, falar com todos. Então sintam-se todos abraçados, embora atrasados, mas Feliz Natal, que o 2020 seja realmente cheio de determinação, cheio de realizações. Márcia, em nome de todas as outras mulheres, eu quero dizer, eu te amo, e sintam-se todas abraçadas, tá bom? E vamos curtir a nossa festa, vamos curtir a nossa confraternização, que não foi feita só por nós, não só pelo Murilo, pelo Chico, pelo Zé Claudio, pelo Betinho, pelo Gentil Neto, pelo Adriano, mas sim pelos colaboradores, pelas pessoas que atenderam o nosso chamado, fizeram com que esses brindes viessem a acontecer, porque a gente, muitos daqui, quase todos, vão sair daqui com uma pequena lembrança, mas essa lembrança é de carinho, e foi doada por várias pessoas que gostam, e admiro o trabalho de vocês. Parabéns, Deus nos abençoe. Agradecemos ao secretário Murilo, nós iremos...